O prefeito Cristian Gonçalves falando aqui para Panorama FM, no programa Conexão Itajubá. Prefeito, nós temos aí uma questão muito importante em relação à linha vermelha. A onda vermelha do programa Minas Consciente, houveram algumas restrições pontuais. Eu gostaria que o senhor explicasse isso, porque existem algumas divergências em relação a esse fechamento, por exemplo, de academias. Exatamente, Otávio. A gente está, inclusive, aqui agora discutindo isso com o grupo nosso da prefeitura. Porque ontem, quando o governo de Minas publicou essa nova onda vermelha, uma onda vermelha mais restritiva. E que, entre elas, afeta o comércio, de maneira geral, mas, em especial, academias, restaurantes, bares, enfim, né? Todo um grupo grande aqui na nossa cidade, no estado de Minas Gerais. Isso também afeta a todos nós. E aí a gente já começou a discutir, de imediato, como a gente faz parte do programa Minas Consciente, né? Então, Jubalá, lá atrás, em agosto do ano passado, aderiu ao programa, depois de um táxi que foi feito com o Ministério Público. E tem toda uma história antes disso, sabe, Otávio? Então, a gente, de imediato, já publicamos da forma como o governo de Minas nos mandou aqui. Mas a gente está vendo agora, nessa divergência de opinião, o que está acontecendo, o que pode, o que não pode, o que pode ser feito. Inclusive, se o município tem autonomia para ficar ou não. Por isso que nós estamos reunidos aqui, junto comigo aqui agora, né? Também participando dessa entrevista, o doutor Nilo, que é secretário de Saúde, além de vice-prefeito. E a gente está analisando como é que vai ficar, se vamos ter que realmente cumprir. Não, a gente tem autonomia sobre a decisão. Não precisamos ser tão rigorosos como a onda está sendo. Existe, inclusive, uma lei municipal que foi aprovada pelos vereadores, que torna a academia essencial, mas ela está em validade, não está em validade. Então, a gente está discutindo isso tudo aqui agora, nesse momento. E a gente acredita, né, que hoje ainda a gente vai ter uma solução do que fazer, de como proceder com relação a isso tudo. Até porque ela começa só domingo, né, agora. Então, a gente tem um prazo ainda para definir isso e poder tornar isso público, se a gente realmente tiver autonomia sobre essa questão. Então, essa definição ainda está por vir. A gente acredita que por causa dessa mudança do Minas Consciente, a gente tem possibilidade de pensar nisso ainda. Então, por isso que não é uma decisão fechada até o momento. A gente está discutindo isso com procurador jurídico, com secretários que têm conhecimento, com secretários que têm envolvimento na área. Todo mundo está dando a sua contribuição aqui dentro dessa reunião para que a gente possa entender melhor e sermos assertivos com relação ao Minas Consciente. Prefeito, aproveitando rapidamente, para não tomar o seu tempo, porque eu sei que está muito escasso, o governador esteve aqui em Itajubá e anunciou 38 leitos de UTI. Eu pergunto, isso foi um... o governo do estado está acrescentando mais 38 leitos ou ele passa a financiar os leitos que já tem aqui? Não, são novos leitos e é muito importante, sabe, Otávio? São 18 leitos de UTI, 10 no hospital de clínicas e 8 na Santa Casa e 20 leitos de suporte ventilatório. Dá no total 38 novos leitos. Isso é tudo custeado por eles. São novos leitos que estão sendo criados aqui na cidade. Eu falo que isso foi uma reivindicação, uma briga muito grande que o nosso secretário de saúde, vice-prefeito, doutor Nilo, teve com o estado, com a boa relação que ele conseguiu construir através dos conselhos, né, através do Conazens, do Cozenz. Então, isso, a gente conseguiu essa aprovação e o governador esteve aqui, né, dando essa notícia positiva para nós. Perfeito. A outra questão, prefeito, se trata dessa, com esses novos leitos chegando, diminui o coeficiente de ocupação. Isso ajuda a Itajubá e a micro região a sair da onda vermelha? Ah, isso, isso com certeza, Otávio. O problema que a gente vê é que esse momento está sendo um momento crítico, porque desde algumas semanas, quando nós tivemos a redução daquela segunda onda, a gente, imediatamente, na semana subsequente, a gente começou a ter um aumento dos números de novo de casos. Sim. E, consequentemente, uma ocupação hospitalar. E aí, eu falo que as estruturas de saúde nossa aqui, né, tanto hospital de clínicas quanto Santa Casa, elas não são nossas, elas não são da cidade de Itajubá. Elas estão aqui, mas pertencem a toda a população. E quando a gente fala toda a população, a gente está falando da cidade, da micro região, mas também de todo o estado de Minas Gerais e, às vezes, até mesmo do Brasil, porque nós estamos ligados ao SUS, que é um sistema nacional. Então, a situação, olha, para você ver como que ela não é tão simples assim. É verdade, é verdade. E para encerrar, tem mais o quê? Já estão chegando perguntas aqui, para variar, né, prefeito? Eu queria que o Nilo falasse um pouco, ele está aqui ao meu lado, eu falo que a pessoa tem conhecimento técnico da área, em cima disso, que ele pudesse dar uma opinião também, que é muito importante. Por favor. Doutor Nilo Baracho, prazer. Oi, Otávio. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Panorama, é um prazer estar aí de novo com você. Doutor Nilo, essa questão, então, que estávamos conversando com o prefeito, a vinda de novos leitos de UTI significa que o percentual de ocupação, tanto da UTI quanto do serviço de leite de suporte ventilatório, vão ajudar a Itajubá e a região a sair mais rapidamente da onda vermelha? Bom, Otávio, em tese, esse raciocínio é válido, mas nós temos que ver como que isso vai se comportar na prática, o que que está acontecendo. O nosso prefeito Cristian falou muito bem, né, que nós estamos tendo na região, e não é à toa que o governo de Minas decretou essa intensificação da onda roxa na macro região nossa sul e várias outras, porque o número de casos está aumentando na macro região como um todo. Então nós vamos disponibilizar esses leitos, acreditamos, os leitos do hospital já vão estar disponíveis a partir de quarta-feira que vem, e os da Santa Casa a partir do dia 14, mas nós temos que ver como que o número de casos e a necessidade de hospitalização da nossa macro região vai comportar. O que que é isso? Quando a gente estava no início da segunda onda, o Cristian e eu visitamos o hospital da Santa Casa, e em seguida conversamos e praticamente dobramos os números de leitos. Em seis dias esses leitos já se viram completamente lotados. Então nós temos que acompanhar isso na prática. Em tese sim, é uma estratégia importante para dar mais segurança para Itajubá, nossa micro e nossa macro região, né, que as pessoas terão leito, mas esperamos que esses leitos não fiquem lotados, né, ou seja, que a velocidade de novos casos que precisem de hospitalização seja menor que a nossa capacidade hospitalar, que hoje, né, é digno de nota isso, Itajubá desponta com uma cidade do sul de Minas, que oferece, per capita, maior número de leitos, ou por 100 mil habitantes, o maior número de leitos de UTI e de suporte ventilatório. Doutor Nilo, essa questão, essa proibição que está, e a discussão em torno dessa proibição, dessa restrição, em relação aos pontos do Minas Consciente, da Onda Vermelha, vai ser discutida a questão especificamente das academias, ou também os outros elementos que são trazidos por essas restrições da Onda Vermelha, que é a proibição de eventos, atrativos culturais e naturais, e proibição de clubes, salões de beleza. Sim, e vários restaurantes até 7 horas da noite, o funcionamento, depois só por delivery. De forma alguma, nós vamos analisar como um todo. Para nós, todas as atividades são importantes, e não somente essa ou aquela. Eu acho que a gente está aqui para representar a população como um todo. Então, o Minas Consciente colocou todas essas restrições, e nós estamos analisando em conjunto, analisando da forma que o prefeito Cristian colocou muito bem. Se é para todo mundo da macro-região, se é só para os municípios que aderiram ao Minas Consciente, uma vez aderida ao Minas Consciente, analisar a posição de Itajubá, se ela pode ser revista legalmente, se pode sair, tem a situação do táxi que foi feito o ano passado. Então, tudo isso nós estamos analisando nesse momento, com muita tranquilidade, com muito conhecimento, cercado de pessoas de bem, e pessoas comprometidas, e de alto conhecimento técnico. Agora, doutor Nilo, essa resposta, tudo bem, vai sair antes de domingo, mas o senhor tem um prazo? Se sai hoje no final da tarde, amanhã pela manhã? Nós estamos trabalhando, Rodardo, para a gente chegar numa situação importante, segura, de todas as formas, o mais rápido possível. E para isso, nós não podemos colocar o prazo. Perfeito. Já chegou uma pergunta aqui, que eu achei interessante, entre várias, igrejas também vão fechar? Otávio, seguinte, se a gente olhar a resolução do COIS, do Comitê de Enfrentamento à Covid, ele cita especificamente essas atividades. Essa também é uma dúvida pertinente, correto? mas ele cita especificamente essas atividades que nós falamos aqui. Perfeito. Doutor Nilo, eu queria agradecer imensamente a sua participação, juntamente com a do prefeito, nosso programa, e já estão convidados a, na terça-feira, participar aqui do Conexão Itajubara, para mais esclarecimentos à população, em relação a esse momento turbulento, que estamos vivenciando. Ok, Otávio. Estaremos sim, será um prazer, né, estar aí na terça-feira, o nosso prefeito Cristian e eu, e até lá, para a gente conversar um pouco mais. Um grande abraço aí, que Deus nos abençoe, que todos tenham, é, um final de semana, é, de paz e tranquilidade. É isso aí, muito obrigado, doutor Nilo Baracho, e prefeito Cristian Gonçalves. Otávio. Oi, prefeito. Eu só quero frisar, né, pois não, de novo, é o que eu tenho falado, todo mundo está cansado dessa pandemia, ninguém aguenta mais isso que está acontecendo, mas é muito importante a gente lembrar e pensar no outro, vidas estão sendo levadas, e que a gente está passando por um momento de muita dificuldade. Essas medidas, né, impositivas, restritivas, que afetam de maneira direta a parte econômica, a parte financeira das pessoas, das famílias, todos nós sentimos, mas que independente do que aconteça, uma coisa é certa, a gente manter distanciamento, utilizar máscara, higienização das mãos, isso é fundamental que a gente faça. Ainda tem muita gente que não está seguindo essas medidas, andando nas ruas da cidade. A gente percebe, a gente vê isso. A fiscalização também está difícil de dar conta, nós não temos braços e pés para cobrir toda a cidade, e como eu falo, a pandemia, ela é coletiva, mas depende da ação de cada pessoa, por isso fica aqui, né, esse apelo, para que cada um faça a sua parte, é a única forma de a gente poder superar isso tudo. Muito obrigado mais uma vez, Otávio, a você, a Rádio Panorama, em especial a Conexão Itajubá, por permitir, né, a gente levar essa informação a toda a população. Prefeito, espero nos vermos na terça-feira, para mais esclarecimentos, e muito obrigado pela sua participação. Bom final de semana. Forte abraço, esse foi o prefeito Cristian Gonçalves, juntamente com o vice-prefeito, secretário de saúde, doutor Nilo Baracho, participando do nosso programa aqui, para esclarecimento em relação a essas novas determinações, e maiores restrições da onda vermelha do programa Minas Consciente.